Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Papa Uniforme 2 Lima Zulubravo Renato, da cidade de Indaiatuba. E hoje eu trago aqui um code plug feito especificamente para um cliente e amigo, o Papa Papa 5 Zulubravo, o Rony, lá de Santa Catarina. Mais precisamente da cidade de São José, ali do lado de Florianópolis, ok? Esse code plug ficou mais ajustado ali para ele e a região dele, né? Porém, com acesso a todas as funcionabilidades e a todos os TGs e todas as repetidoras DMR do Brasil. Então vamos lá, começando o vídeo. Antes, não esqueçam aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, curtam aí o canal para que a gente possa atingir um número expressivo de pessoas, né? Assinantes. E é isso aí, a gente está sempre fazendo vídeo aqui para vocês. Então vamos lá falar um pouco desse code plug, tá ok? O Rony, ele não vai inicialmente utilizar o equipamento dele com hotspot, porém, eu sempre deixo o rádio configurado para hotspot, né? Caso o cliente amanhã venha a ter o hotspot, então já está pronto. Tá certo? Vamos lá? Tá aí, ó, telinha personalizada, como sempre, né? E eu já mando sempre o rádio nas zonas que ele vai iniciar o trabalho dele lá, para facilitar. Aqui, no caso, aqui eu deixei a repetidora... Aqui está na taria, né? Na repetidora lá de Santa Catarina, em cima e embaixo as repetidoras analógicas. Tá bom? Eu vou só tirar aqui do canal. Então vamos mudar de zona aqui, para deixar exatamente igual e começar do zero. Então, aqui ficaria a zona analógica. Mas nós vamos deixar com a zona de São José. Então, ele vai receber o rádio dessa forma, né? Aqui embaixo, 439... 439-300, a repetidora de São José, DMR, né? Com os TGs, com todos os TGs mais utilizados. E embaixo, passando aqui com o botãozinho para baixo, nós temos as repetidoras analógicas. Então, ele pode ficar tanto na repetidora analógica, quanto na repetidora digital. Tá ok? Vamos, então, começar a falar da organização das zonas. O que tem em cada zona, né? Como é que ele vai fazer para acessar? Então, você vai vir aqui no botão menu. Vai descer até o... O menu zona. Vai clicar no verdinho de novo, no menu. Vai clicar de novo no zone list. E aí você tem acesso a todas as zonas. Então, vamos falar das zonas que foram colocadas. Então, foi a primeira zona. Repetidores analógicos. Tem aí uma... Uma quantidade de repetidores analógicos lá da cidade dele, que ele possivelmente vai poder acessar. Depois, nós temos aqui as repetidoras digitais. Temos quatro repetidoras digitais, sendo elas a 439-300 de São José, da Brandmaster. A 439-100 de Florianópolis. Então, são duas locais que ele tem. Também da Brandmaster, com vários TGs da Brandmaster. Pronto para uso. Depois, nós temos a 439-800 de Joinville. Já é da rede Master Su, da DMR+. Então, aqui nós temos os TGs da rede DMR+, ou da rede Master Su. Tubarão, 146-950. Também da rede DMR+. Tá certo? Aí, nós temos aqui todas as repetidoras DMR do estado de Santa Catarina. Estão aqui dentro. Tanto o Brandmaster, quanto repetidoras da Brandmaster. Ou, perdão, da Brandmaster, quanto da DMR+, Master Su. Tá ok? Mesma coisa para o Paraná. Todas as repetidoras do estado do Paraná DMR estão aqui. Tanto o Brandmaster, como o DMR+. A mesma coisa para o estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o restante do Brasil. Então, todas as repetidoras do Brasil digitais já estão programadas no equipamento. Tá bom? Então, obviamente que nessas zonas aqui, para não inflar demais e nem teria problema também na hora de colocar dentro da zona, foram colocados apenas os TGs, local e Brasil. Local e Brasil. Então, a pessoa consegue falar no TG2 local e também no TG724 Brasil de cada repetidor. Depois, nós temos umas zonas de canais de Talkabout. Então, temos os 22 canais de Talkabout. Os 16 canais de Balfeng 777. O VHF Marítimo. Então, temos os 88 canais do VHF Marítimo para escuta de embarcações, né? Guarda Costeira e etc. Depois, aqui nós temos as zonas... No caso dele, eu deixei no final, porque como ele não tem hotspot, então eu deixei no final as zonas de hotspot. Quais são as zonas para acesso de hotspot? Nós temos os TGs mais utilizados da Brandmaster. Temos os TGs de todas as regiões do Brasil e dos estados brasileiros. Inclusive, é onde acontecem algumas rodadas, mas depois eu já criei uma zona também só para TGs de rodadas. Então, até aqui é tudo Brandmaster. TGs usuais Brandmaster. TGs regionais da Brandmaster. Aí, nós temos aqui a zona para repetidoras de São Paulo. Toda repetidora, ela está ligada a um TG, né? É como se fosse a identidade dela lá para você poder, uma repetidora, conversar com a outra. É como se fosse o IP dela, né? Mas é o ID. Então, na realidade, é um TG, né? Porque o ID seria privativo. Como a repetidora, ela é pública, né? Todo mundo vai falar e todo mundo vai se ouvir. Então, ela está ligada a um TG. Então, toda repetidora tem um TG. E você pode acessar o TG de cada repetidora. Então, já estão aqui, ó. Os TGs das repetidoras de São Paulo, da Brandmaster. Os TGs das repetidoras restantes do Brasil. Então, aí vem Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e etc. Isso tudo por hotspot. Então, HS de hotspot. Aí, nós temos aqui HS e TGs rodadas. Na Brandmaster, acontecem várias rodadas, né? E são rodadas, algumas são regionais, outras são nacionais. Mas todo mundo pode participar. Então, aqui já estão os TGs separados. Porque aqui já tinha os TGs. Mas, às vezes, a pessoa não sabe onde está. Não tinha o nome sugestivo. Então, nós já colocamos o apelido no nome do canal. Para poder identificar essas rodadas. Depois eu volto aqui e mostro. Então, até aqui, nós tivemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco zonas de hotspot para Brandmaster. E uma zona de hotspot para a rede DMR+, que é a DMR+, ou DMR+, ou MasterSul, que são várias redes interligadas. E elas são mais voltadas ainda, né? Elas são mais populares no sul do Brasil, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, tem muita gente que está fora dessa região, não consegue acessar se não tiver um hotspot. Porque as duas redes não se conversam. Tá bom? Então, vamos voltar lá. Nós estávamos, né? Aqui onde está indicando aqui, nós estávamos na repetidora de São José. Vamos só para mostrar, né? A repetidora de São José. Os TGs que nós temos aqui dentro. Então, aqui em cima, nós temos a repetidora de São José. Está aqui o nome da zona, 439-300. Se eu passar para baixo, o rádio vai me mostrar o nome da zona que está embaixo. Repetidoras analógicas. Então, aqui, basta eu virar o canal, o seletor de canal, e nós vamos ter sete frequências, na realidade, né? Uma direto, que é a 6520, o símbolozinho aqui de direto do lado da bateria. E as outras já são repetidoras, tá vendo? Tem o símbolozinho de mais, 147-150. 145-350, o símbolozinho de menos, né? E é isso aí. E em cima, eu posso estar também monitorando o canal 724 Brasil da repetidora digital. Ou outro canal. Aí eu posso vir para cá, né? Porque aqui eu passo o comando e o PTT. E o rádio sempre fica escaneando entre um e outro, um e outro. Qual abrir primeiro? Ele escuta. Se for a repetidora analógica, ele vai escutar analógica e vai, momentaneamente, ele vai mutar o canal de cima, tá? E vice-versa. Como é que eu faço se eu não quero ser atrapalhado, né? Se eu não quero que o de cima e o de baixo, quando eu estiver ouvindo o de baixo, se no espaço de câmbio voltar e o de cima estiver sendo usado, ele pula para o de cima. Eu não quero isso. Então, eu aperto e seguro. Aperto e seguro não. Só aperto o vermelho aqui, ó. Com um toquinho. E ele me bloqueia o canal oposto. Aperto de novo, ele libera. Então, eu venho para baixo. Quero ficar na analógica. Não quero ser atrapalhado pela digital. Eu aperto o vermelhinho aqui. E ele bloqueia. Tá bom? Então, aqui, ó. A parte de cima, ela está bloqueada. Para desbloquear, aperto aqui. Ok? Nas repetidoras da Brandmaster, eu sempre coloco o 724 Brasil, que é um slot. E no slot 2, a pessoa pode usar tanto para uso local, local da repetidora, quanto também para usar, para acessar outros TGs, o NetBR, o Papo BR, que são TGs. São grupos, né? De conversação. Controlados por um número, né? Então, se você entrar... São salas, né? De bate-papo. Então, se você entrar nessa sala aqui, o Papo BR, NetCT, cada uma é voltada para uma coisa. Aqui é um TG em inglês. Então, é de nível mundial. Várias pessoas do mundo inteiro se encontram nesse TG, nessa sala de bate-papo. E o idioma predominante lá é o inglês. Por isso que está em inglês aqui. Chama TG inglês. O número do TG é 91, né? Já está programado no rádio. O Fusion, né? Que você sai num grupo lá do C4FM Fusion Brasil. O DXBR é voltado para fazer DX, para quem quer fazer um DX, falar com outras localidades. Então, é uma outra sala também de bate-papo. SOS Nacional. Scolte, né? Abreviatura aí de Escoteiros Nacionais, Escoteiros Internacionais. Eventos Especiais quando Acontece. TecBR, SatBR, Treinos. Aqui é do TG Nacional lá de Portugal. Então, se você quiser bater papo, conversar com o pessoal ou escutar, essa é a sala de Portugal, a sala nacional deles lá. Como nós temos o nosso 724 Brasil aqui, eles têm esse aqui, o 268 Portugal. Argentina Nacional. Argentina Link, que é o 2, né? Que eles também utilizam bastante. A PRS, né? Caso você queira deixar o rádio fazendo a PRS na Brandmaster, já está programado. É só deixar ele aqui. A hora que ele pegar o sinal do GPS, ele vai ficar azulzinho. E ele começa a cada 90 segundos mandar as coordenadas para a repetidora. Tá bom? Ecoteste. Para fazer ecoteste, você aperta aqui. Eu não vou apertar porque eu não estou na repetidora. Se eu não estou na área de cobertura da repetidora, ele faz esse sinal aqui. Não consigo acionar. Porque no modo digital, né? Ele precisa ter o retorno da repetidora constante. Ele só vai travar a portadora se ele tiver o retorno. Como nós estamos aqui na repetidora de São José, com a 39300. E eu estou aqui em Dayatuba, não vai funcionar. Tá bom? E aí volta aqui, desconecte. Para você, caso você tenha apertado para armar um TG, você pode vir aqui no desconecte e desconectar. Tá bom? Esse desconecte, caso você não queira vir aqui para desconectar e você está em uma repetidora Brandmaster, você também pode fazer ele. Tirando o 724 Brasil, quando você aperta aqui nesses locais, o local não. Mas quando você aperta aqui, por exemplo, NetBR, Papo BR, você tem que apertar o rádio para ativar o TG lá no servidor. Se você não fazer isso aí, você não ativa. Essa ativação, ela mantém a sala de bate-papo por 10 minutos, ociosa. Então, se você apertar novamente, mais 10 minutos. Se você está conversando, ele vai estar sempre zerando a cada portadora que você der. Mas se você não der portadora e está só ouvindo, digamos que tendo alguém ou não tendo alguém, passou 10 minutos aproximadamente, esse TG vai desarmar. Digamos que você queira desarmar, e é até interessante você, antes de acionar um outro TG, desarmar aquele lá, você usar o desconecte que está programado lá no último canal de memória. Em cada zona, tá? Da Brandmaster você tem lá o desconecte. Mas você não quer ir até lá. Então, você aperta aqui o botãozinho de cima aqui, que é o botão de potência. Esse primeiro botão, ele é de potência com um toque. Vou mudar aqui, ó. Mudou para Low. Mudou para Mid. Mudou para H. Vamos deixar no H. Se eu apertar e segurar, ele vem o TG do desconecte. E aí eu aperto o PTT, ó. Pressione o PTT. Se eu não apertar o PTT, 2, 3 segundos, ele sai fora. Então, rapidamente, ele me traz aqui o desconecte, para mim desconectar e não ter que ir até o canal do desconecte. Porém, ele está lá o canal também, tá bom? Então, tem as duas maneiras de desconectar. Uma outra seria apertando e segurando o zero também aqui, né? Então, se você apertar e segurar o zero aqui do teclado, ele também chama lá o desconecte. Tá certo? Então, nessas duas primeiras zonas que nós temos, a 439-300 e a 439-100, elas são as duas repetidoras da Brand Master. Então, você vai ter esses TGs. Na repetidora DMR+, ou na rede DMR+, na Master Sul, os TGs não são iguais, são diferentes. Nós temos algumas coisas que são similares, são iguais. Por exemplo, o TG local e o TG 724 Brasil. Mas os números dos outros TGs são diferentes. Então, por exemplo, o TG São Paulo, né? Para falar no estado de São Paulo da rede DMR+, é um número diferente do TG São Paulo da rede Brand Master. E os TG São Paulo de cada rede não se conversam. Assim como o do Brasil, também não se conversa. O único que se conversa são os dois Fusions que tem em ambas as redes, tá? O Fusion Brasil. Porque eles saem no mesmo canal do Fusion. Então, aí, obviamente, a gente tem uma interligação entre os... Vamos dizer assim, entre os tipos de DMR, né? No caso da Brand Master e no caso da DMR+. Aí, é o único ponto de junção. Uma rede fala com a outra rede. Tirando isso, o 724 de uma rede é diferente do outro 724 da outra rede. Você não fala, tá ok? O único canal que você falaria é o canal Fusion Brasil. Que tem em ambas as redes. Porque sai lá no canal Fusion Brasil, do C4FM, do protocolo do IAESO, né? Que é um outro modo digital. E aí, você consegue conversar entre as redes. Então, se um cara está na Brand Master, numa região que só tem Brand Master, e o outro está na Master Sul, é só eles combinarem de ir lá para o canal Fusion, que eles falam entre si. Do contrário, não tem como eles falarem. Tá bom? Então, as duas primeiras redes aqui, as duas primeiras repetidoras digitais aqui, são da rede Brand Master, né? Porque elas estão lá no local dele mesmo, né? São José e Florianópolis. Depois, as outras mais próximas que ele teria, seria de Joinville e de Tubarão, né? Não sei se ele vai conseguir acessar essas repetidoras digitais. E essas duas são da rede Master Sul. Tá bom? Já na rede Master Sul, eu vou entrar aqui, porque a de Floripa e a de São José tem os mesmos TGs. A de Joinville e de Tubarão tem os TGs da Master Sul. Vamos ver quais são os TGs? Então tá, começa aqui. 724 BR+, eu coloco sempre o mais, para facilitar e lembrar. Ah, essa aqui de Joinville, com a 39800, é da DMR+, ou da Master Sul. Tá bom? Então, 724 BR, local, TG Paraná, você fala em todas as repetidoras da Master Sul. Então, toda a região do Sul, ela está interligada pelo TG Paraná, que é o chamado Master Sul. Mas se você quiser falar só no TG de Santa Catarina, é só botar aqui no TG de Santa Catarina, em qualquer repetidora da rede DMR+, tá bom? Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Fusion, que fala entre as redes, Ecotest, porque ela também tem um Ecotest, o número é diferente, mas já está programado, então o Ecotest+, e volta para o 724 BR, tá ok? Então, nós temos menos TGs, né, para administrar e para falar na rede DMR+, do que temos na Brand Master. Não quer dizer que, porque uma tem mais e a outra tem menos, o que tem mais é melhor. Até porque você vai ter várias pessoas divididas, né? Então, é muito relativo isso. Aqui na Master Sul, o pessoal fica um pouco mais concentrado, né? É muito mais fácil, às vezes, você encontrar e achar as pessoas, porque você tem um número mais limitado de TGs, tá bom? Bom, aqui nós estávamos falando até agora de repetidor, né? E lembrando, ó, embaixo, a zona eu não mudei, mas eu poderia deixar duas zonas digitais. Eu poderia deixar, por exemplo, a de Tubarão em cima e a de São José embaixo, digital. Poderia, poderia deixar de Talk About, então eu tenho liberdade para deixar as zonas que eu quiser, em cima e embaixo. Certo? É só eu ficar passando de cima para baixo e vice-versa. E lembrando que, se eu quiser bloquear uma das bandas aqui, a de cima ou a de baixo, é só eu apertar o botãozinho vermelho que ele bloqueia. Para liberar, aperto de novo, ele libera. Parece que não, mas é muito utilizada essa função, porque quando esse rádio, ele está, entra em modo de recepção, você tem que fazer uma traquinagem aí para poder ter acesso a ele, senão ele fica travado, tá? Então, geralmente, você muda o canal, faz alguma coisa para sair daquele canal, porque ele não te permite você fazer mudança enquanto ele está em modo de recepção. Então, é muito prático você evitar de ficar com os dois quando você vai utilizar um canal para falar. Para ouvir, não. Para ouvir, você pode ficar nos dois liberado, ou não. Fica a seu critério. Mas para falar, é recomendado você usar essa função aqui do multivermelhinho. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora das zonas, das outras zonas que nós temos aqui. Então, ótimo. DMR repetidoras de Santa Catarina. Aqui nós temos todas as repetidoras de Santa Catarina. Vejam que eu usei agora a parte de baixo para passar para as repetidoras de Santa Catarina. Então, nós temos São José, 724 Brasil, São José local. Floripa, 724 Brasil, Floripa local. Então, em toda repetidora aqui, nós temos sempre o 724 Brasil, que é a rede nacional, e temos o uso local daquela repetidora. Tá bom? Então, Curitibanos. Concórdia. Tá vendo? Quando nós chegarmos nas repetidoras que tem da rede DMR+, nós vamos ver um mais depois, aqui no finalzinho, tá? Perdão, entre o espaço lá, ó. Então, aqui, Joinville+, é uma repetidora DMR+. Isso ajuda a gente a saber, identificar se a repetidora é da MasterSul ou se a repetidora é da Brandmaster. Ilhota, Joinville, BR+, Joinville local. Tá vendo? Concórdia mais, Concórdia local. Chapecó mais, Chapecó local. Então, são repetidoras da MasterSul. Eu já sei que é da MasterSul porque... Aqui não dá pra gente ver a frequência que é essa repetidora, por causa da limitação do equipamento. Ou eu deixo mostrando a frequência, aí depois você não sabe de que região é, fica mais difícil. Ou eu deixo ela no modo pra mostrar o nome do canal, que é o mais indicado, porque aí você sabe o que você tá fazendo. Se eu tivesse aqui no modo de frequência, obviamente, né, eu não iria nem identificar aqui, por exemplo, qual que seria o BR e qual que seria o local da repetidora. Tá certo? Então, vamos lá. Pomerode, Tubarão, Caçador, tá vendo? Então, nós temos elas aqui. Aí, voltamos aqui de novo, né? Caso você esteja em deslocamento, andando, alguma coisa, foi adicionada uma função de scan. É só você apertar debaixo do PTT e segurar, que o rádio começa a escanear as repetidoras. Tá certo? Bom, obviamente que não vai parar, porque, na realidade, eu não tô na área de cobertura dessas repetidoras, né? Então, talvez eu teria que colocar na de São Paulo, aí, obviamente, eu tenho aqui duas ou três repetidoras que eu pego aqui da região. Então, talvez, se tivesse alguém falando, ele iria parar, né? Então, eu posso escanear nos analógicos, posso escanear nos... Menos nos hotspots. Nos hotspots não é necessário você escanear, porque ele utiliza sempre a mesma frequência, né? Então, aí, no caso, ele já vai ouvir direto. Mas aqui, como cada repetidora tem a sua frequência, né? Aí, é interessante escanear, pra que você não fique procurando quando você estiver andando de carro. Você deixa ele lá. Se ele pegar algum sinal de alguma repetidora digital, obviamente, ele vai parar. E você vai ver qual que é. Aí, você pode interromper o scan, apertando, segurando debaixo do PTT, e ir até a repetidora que ele mostrou pra você. Ele não para automaticamente naquela frequência da repetidora, tá bom? Devido a uma limitação do equipamento, e quase todos os equipamentos de MR, eles são assim, infelizmente. Bom, vamos lá, então. Aqui nós estávamos na zona de... de MR Santa Catarina, né? A de São Paulo seria aqui, né? Então, se eu vier aqui na de São Paulo, é uma das maiores zonas, porque São Paulo, o estado de São Paulo, reúne a maior quantidade de repetidoras de MR, tá? Só tem uma repetidora de MR da Master Su, que é em Presidente Prudente, o resto, todas elas são Brandmaster. Ó, tá vendo? Só essa aqui de Prudente, o resto todas são, no caso aí, da rede Brandmaster. Então, aqui eu vou apertar e segurar pra ver se ele vai pegar alguma coisa. Acho um pouco provável, porque... Ah, até que pegou. É, justamente na minha cidade, de Indaiatuba, tá vendo? Tem alguém falando aqui na cidade de Indaiatuba. Não necessariamente na cidade, pegou. Conseguiu... Conseguiu a gente aí? Entrar no Pistar? Não. Então, tá vendo? Então, essa função Scan, ela é útil por causa disso. Tá certo? Vamos sair aqui do Scan. Ótimo. Tá vendo? Quando eu saí do Scan, ele voltou pra memória que estava, né? Ó, o hotspot tá funcionando aqui. Tem alguém aqui no 872416. Então, seria o 72416, né? Da rede de MR+, que é o canal Fusion. Bom. Vamos lá, então. Saída aqui de São Paulo. E vamos agora falar um pouquinho das... Tal que a Bote não precisa falar, Balfeng, VHF Marítimo também não. Vamos falar das zonas de hotspot. Então, aqui, ó. Seriam os TGs mais utilizados da Brandmaster. Então, praticamente, são aqueles TGs que nós temos nas duas repetidoras lá da região dele, de São José e de Florianópolis. Só que agora pra utilizar pelo hotspot, né? Então, nós temos aqui, ó. O ecoteste. Se eu apertar aqui o ecoteste, o que vai acontecer? Ele vai fazer um teste lá no servidor. E aí, eu não preciso chamar alguém pra saber se tá funcionando o meu sistema de hotspot e o meu rádio. Desculpem a pigarra aí. Mas é só eu fazer um teste aqui, ó. Então, eu vou apertar aqui. Pronto, ó lá. O hotspot já tá indicando lá PP5ZB. E tá acionando o TG724997. Eu vou falar um pouquinho mais perto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou soltar. Se tudo tiver certo, se a conexão Wi-Fi tiver certo, o hotspot e o rádio... Pronto, ó lá. O hotspot já tá indicando lá PP5ZB. E tá acionando o TG724997. Eu vou falar um pouquinho mais perto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou soltar. Isso. Soltei. Ele vai mostrar aqui missed list, porque na realidade ele volta chamando eu mesmo. Então, ele tá indicando que eu tive uma chamada perdida. Tá vendo? Mas quando é outra pessoa, não tem esse detalhe. Então, o ecotest, tanto na DMR+, quanto na Brandmaster, eles são excelentes ferramentas pra você testar se tá tudo ok. Por exemplo, se você tá na área de cobertura do repetidor, sem incomodar ninguém, você vai lá no ecotest. No hotspot, você também tem o ecotest. Então, você faz o ecotest aqui nas zonas usuais. Logo que você ligou todo o seu sistema, o hotspot indicou que tá ok. Tá na dúvida se tá realmente conectado, se não tá, porque às vezes fica silencioso, né? Aí você vem aqui no PTT, aperta, e ele vai fazer o ecotest. Ele vai pegar o sinal, vai mandar pra internet, vai mandar pro servidor, ou Brandmaster, ou DMR+, no caso. Vai gravar a sua voz, vai voltar pelo sistema pra mostrar pra você, ó, tá tudo ok. Tá bom? Então, aqui nós temos aqui, ó, também 724 Brasil, Papo BR, NetBR, NetCT, e assim por diante. Nós temos todos os principais TGs, ou salas de bate-papo. E sempre pelo hotspot também. Você, não é indicado você deixar, quando você tem um hotspot simplex, deixar um TG ativado permanente. Então, esse TG permanente, que a gente chama de estático, não é recomendado. Porque se não, quando você estiver recebendo um sinal, você não consegue usar o teu hotspot pra outra coisa. Então, você deixa ele no modo estático, ou melhor dizendo, no modo dinâmico, que você controla, você aciona o TG quando você quer. Tá ok? E como é que você faz isso? Basta você colocar na sala de bate-papo, que você quer, e apertar, né? No caso aí. Então, você aperta, e o TG, ele vai armar. Não quer mais aquele TG? Você vem, aperta aqui o desconect, segura, né? E aperta o PTT. Eu vou até fazer aqui, independente de onde eu estou aqui, eu estou no TG Sul, Sudeste, e aqui são TGs mais utilizados. Então, eu coloquei, a Santos tem bastante rodada, o pessoal conversa bastante. Vamos supor que eu estivesse aqui no Papo BR, né? Eu armei o Papo BR, e agora eu quero desconectar. Então, não tendo ninguém utilizando, porque não pode estar sendo utilizado, você aperta e segura, e aperta lá, que você conhece o PTT. Quando você soltar, você vai ouvir, desconectado. Desligado. No caso, em português, desligado, né? Então, ele desligou todos os TGs que, porventura, você tinha armado. Tá ok? Então, é isso aí. Agora, continuando, só para fechar aqui a questão das zonas, foram criados aqui TGs de todas as regiões da Brandmaster, de todas as repetidoras de São Paulo da Brandmaster, da Mastersul, não dá para você acessar o TG da repetidora, tá ok? Só a Brandmaster, então, as repetidoras de São Paulo, do Brasil, TGs das rodadas. Então, aqui no TG das rodadas, eu já deixei as principais rodadas para o pessoal. Então, o canal da NETBR, onde acontece toda terça-feira, às nove horas da noite, tem um encontro lá do pessoal do NETBR, né? É uma rodada. Uma rodada técnica, na realidade, não chega a ser uma rodada, né? São boletins técnicos, informações que o pessoal passa, né? Dúvidas, sugestões, e tem uma interatividade, mas não chega a ser uma rodada, né? Mas está aqui no grupo de rodadas. Café no Rancho, né? Se você deixar ele parado aqui, ele vai começar a mostrar aqui o restante, ó. Café no Rancho, né? Eu não faço isso para todos, porque, às vezes, incomoda esse negocinho de ficar rolando, então, eu uso só os nove caracteres da tela. Rancho da Amizade, que é uma outra rodada, então, já está aqui também o TG deles. Café no Rancho, todo dia de manhã, né? De segunda a sexta, tem o Café no Rancho. Não lembro qual é o horário, mas eles estão por aqui. Voltou aqui. Máquina de Fazer Amizade, é uma outra rodada que tem também, em outro TG. Bodega do Nordeste, então, todo dia também tem a Bodega do Nordeste, né? Rodada Capixaba, né? Então, o pessoal utiliza lá o TG do Espírito Santo. Amigos do Ceará, também é outro TG que tem rodadas, utiliza o TG do Ceará, mas já está aqui, né? Mais fácil do que você ir lá na União de Rádio Amadores de Pernambuco, né? É um outro, é um outro grupo também que faz rodada e todo mundo pode participar, é o pessoal lá de Pernambuco. E, se eu não me engano, acho que é um dia da semana, tem uma, tem uma, um encontro no grupo dos escoteiros, né? Uma rodada dos próprios escoteiros, eu não sei qual é o dia, não sei se é sábado ou domingo, e também está aqui o TG deles, tá bom? Santos, é um TG da repetidora de Santos, o pessoal marcou isso aí como um ponto de encontro, então todo mundo do Brasil inteiro que quer bater papo, às vezes se encontra nesse TG da repetidora de Santos, né? Tem gente que faz um pouquinho de confusão, acha que é um, a repetidora também está ligada no TG, não. Esse TG aqui, Santos, é na realidade da repetidora de Santos. E aí o pessoal, obviamente, você pode acessar ela de qualquer lugar do mundo, né? Porque ela é da Brandmaster, então você consegue acessar. E aí o pessoal acaba se encontrando aqui, porque sempre tem gente batendo papo, tanto lá da região de Santos, quanto do resto do Brasil e do mundo, tá bom? E o desconecte, mas na realidade, todas as zonas têm o desconecte, mas você pode fazer por aqui, tá ok? Então esse primeiro botão, você muda a potência num toquinho, ou você chama o TG do desconecte, ou a função do desconecte, tá? No de baixo, você tem uma função de monitor, caso você esteja, não vai utilizar essa função monitor aqui, porque na realidade, esse hardware já está em modo promíscuo, na programação. Então, você está no NetBR, mas você pode ouvir qualquer TG que porventura esteja sendo transmitido no seu hotspot, né? E aí, o que que acontece? Você, com esse monitor, você acaba abrindo tanto o slot 1, quanto o slot 2. Não é recomendado você fazer isso aqui, porque o rádio já está no modo promíscuo. Mas se um dia você for usar o modo VFO, para decodificar alguma coisa, né? Tem até explicação lá no meu site, no próprio canal aqui, então essa função já está programada aqui, ela vai ser útil, tá bom? Mas agora, no momento, você não vai utilizar. O que você vai utilizar é a função de scanner que não está programado no hotspot, ó, tá vendo? Eu aperto seguro, no hotspot não está programado, tá certo? E para finalizar, a última zona seria do hotspot DMR+, da rede MasterSul. Então, aqui você teria, pelo hotspot, né? Já está configurado para trabalhar para as duas redes, esse hotspot aqui, é um hotspot simplex, mas ele está programado para trabalhar nas duas redes, tanto para a Brand Master, quanto para a MasterSul. Obviamente que o rádio está programado para isso também, é um conjunto de programação, não funciona as duas, as duas redes, se não tiver programado, né? o que nós chamamos de modo gateway, tá ok? Então, é isso aí. Esse vídeo, na realidade, é mais voltado para o PP5BZ, né? O Rony, lá de Santa Catarina, mas ele serve aí também, eu deixo público, porque ele serve para o pessoal ver as variações que tem um code plug do outro, né? Aqui está um code plug mais enxuto, né? Porque, na região dele, por exemplo, não tem os canais que a gente escuta aqui em São Paulo, a faixa comercial que a gente escuta, né? Se um dia tiver alguém passar, obviamente que a gente vai e coloca, mas não adianta eu ficar colocando coisas que ele não vai utilizar lá, né? Aqui só tem realmente o que é útil e o que ele vai utilizar. Então, está de forma bem organizada, bem simples, né? E não tem mistério nenhum para ser utilizado. Tá ok? Então, é isso aí. Sempre com a... Eu deixo a telinha personalizada aqui, né? Para todo o cliente, fica essa telinha, fica bonito, porque fica com o prefixo o ID da pessoa. Às vezes a pessoa é nova, esquece o ID, é só desligar e ligar e olhar que o ID está lá embaixo. Tá bom? O que mais que eu poderia falar? Bom, vou fazer só um teste aqui, conectar, no caso aqui, o 91, que é um canal Santos. Pode ser. Vou conectar o canal de Santos aqui. não tem ninguém falando agora, né? Mas pode acontecer de ter algum colega falando alguma coisa. Posso ir armar um outro TG quando eu estiver com o hotspot? Pode. Não precisa necessariamente desconectar. mas, às vezes, pode ficar confuso, né? Então, às vezes, é melhor desconectar e conectar em outro. Mas vamos colocar aqui num que tem bastante gente sempre falando, que é o 91. Porque como ele é mundial, né? Todo mundo acessa para falar inglês. É, aqui nós estamos nas rodadas, perdão. Vamos lá no Zona, Zona List, e vamos no Usuais. Ok? É, dá para utilizar nesse equipamento, se você apertar o jogo da velha, você vai ver que ele fala aqui, ó, TG, que é Grupo Call, ou Private. Eu posso fazer uma chamada privada ou uma chamada em grupo, né? Necessariamente, se eu lembrar do TG e for só armar para ouvir, eu não preciso ir até lá. É só eu confirmar aqui, ó, e digitar 91 e apertar. Ele armou 91, não tem ninguém falando, mas daqui a pouco já entra, porque no 91 internacional sempre tem gente falando, né? E você não precisa fazer exatamente nada, ele automaticamente ele vai ouvir, porque ele está no modo promíscuo, apesar de você estar no ecoteste, né? o rádio está liberado para ouvir todos os TGs. Você vê, não entrou ninguém, né? É impressionante, às vezes a gente quer mostrar e não tem ninguém. Vou dar o desconect, ó, pelo modo prático. Desligado. Isso aí. Aqui eu estou no Argentina 2, que é o link, depois eu vou tirar esse tracinho para ficar sem fazer esse cara aqui, né? Ficar fazendo scroll, que eu não gosto. também não tem ninguém. Existe uma maneira, depois de você ver pela internet, né? Qual TG está sendo utilizado e aí você utilizar, né? Eu vou dar o desconect de novo. Desligado. E vou lá no 91. Aqui. Basta você apertar dois, três segundos, não precisa mais do que isso aí. É muito comum quando você tiver, às vezes num canal, você vê alguém não fala nada e aparece o ID da pessoa e tal. Necessariamente ela não quer falar. Ela está fazendo exatamente aquilo que nós estamos fazendo agora, né? Acionando um TG só. É muito comum, às vezes, eu ver os colegas falar, pô, o colega aperta e não fala nada. Mas é porque ele não entende que, na realidade, a pessoa só está querendo fazer o acionamento do TG. Ele não sabia nem que tinha alguém falando, né? Nós entramos aqui e não sabia se tinha alguém ou não falando. Apertamos, né? E, então, é muito mais sábio e muito mais normal você não ficar dando oportunidade só porque você viu um indicativo aqui na tela. Deixa o colega se manifestar, deixa ele falar, pedir oportunidade, como a gente costuma dizer. Tá ok? Então, fica essa dica. Outra dica importante, apesar de estar no final do vídeo que eu vou dar, existe um... O sistema tem uma latência, ou seja, ele tem um atraso em todo o sistema. Por quê? Porque ele converte para digital, vai para o servidor, aí depois vai sair no hotspot da pessoa e essa latência... aqui entrou o Joseph, mas eu vou sair fora e vamos voltar a falar da latência. devido a essa latência, o ideal é que o espaço de câmbio seja generoso. Então, vamos colocar aí o espaço de câmbio. Eu, particularmente, recomendo sempre, sem pressa alguma, quando um colega deixa a palavra para outro, pode deixar lá sete, oito, até dez segundos. Tá bom? Se você deixar dois segundos, um segundo, é muito pouco. No sistema analógico, é muito comum, o cara soltou, o outro aperta, mas aqui, além de você perder o começo do seu câmbio, você corre o risco de não sair em lugar nenhum, porque o sistema fica confuso. Então, deixa um espaço de câmbio generoso, o colega parou de falar, vê se não tem ninguém querendo utilizar, porque nós estamos numa rede pública que tem a rede mundial, como acesso, as pessoas podem acessar de qualquer lugar. Então, pode deixar um espaço de câmbio aí, tranquilo, tranquilo aí, de seis, sete segundos, sem medo, daí para mais, que você vai estar garantido. É muito comum, às vezes, nesse intervalo, alguém apertar para falar, pedir oportunidade. A pessoa chegar e falar, oportunidade, bom dia, P2, LZB, Renato. E, às vezes, a pessoa não precisa falar de onde é, só pede oportunidade, depois, no próximo câmbio, a pessoa vai falar de onde é e tudo mais. Porque ela está adentrando a uma comunicação que já existia e depois ela declina o restante. Então, só o nome pedir oportunidade ou só o prefixo pedir oportunidade é muito mais inteligente irracional do que você já, ah, eu estou aqui por Santos, tal, 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 oportunidade, passa um monte de informação desnecessária antes da hora. Tá ok? Então, pede só oportunidade, oportunidade com certeza vai ser dada, né? E sempre respeitando os espaços de câmbio aí de, no mínimo, no mínimo, no mínimo, cinco segundos. Mas eu recomendo sempre de sete para mais. Não tenha pressa. eu quando estou comunicando com outra pessoa no DMR eu deixo lá às vezes a pessoa, né? E aí soma-se esse tempo porque a pessoa às vezes ela largou eu dei sete segundos, né? Mas para ela vai ser às vezes dez segundos, entendeu? E até para desconexão é até melhor. Isso não é obrigatório, né? Mas é recomendado. Tá bom? Não existe um número certo. Falar assim, ah, três segundos tá bom, cinco segundos. Não, eu estou dando minha opinião do que eu acho que é bom. Sete segundos daí para mais, né? Não tenha pressa, para menos não. E dessa forma o sistema vai trabalhar de forma mais eficiente. Tá ok? Isso graças ao sistema, todo sistema de internet tem latência. Trabalha com internet, a internet do indivíduo, a internet do servidor, às vezes tem tráfego na rede, o servidor tá sobrecarregado e aí a latência fica maior ou menor. E às vezes é até comum você soltar, você tá falando com alguém e ouvir o seu retorno, né? É a latência que tá grande demais. Tá certo? Então é isso aí. Um hotspot ajuda bastante, mas se a pessoa tá perto de um repetidor, né? e não há necessidade de um hotspot fica a critério dela. Mas o hotspot sempre é útil porque você a tua repetidora particular é a garantia de que o rádio vai estar transmitindo porque o hotspot tá do lado, né? Então não tem como. No repetidor pode acontecer interferência, pode acontecer que o sinal é fraco, chega entrecortado, aí se você tiver então uma repetidora só, você fica mais limitado porque se a repetidora estiver em manutenção, estiver fora do ar, estiver sem internet, acabou a sua brincadeira, né? O seu hotspot você tá sempre garantido. Você pode até não utilizar o hotspot, você pode até utilizar só a repetidora, mas se a repetidora não estiver no ar, basta você ligar teu hotspot, ele pega o wi-fi da sua casa ou pega o wi-fi do seu celular compartilhado e aí você pode tá na rua. Esse cara aqui, você pode colocar ele, por exemplo, um power bank, né? E aí ele não precisa nem do cabinho de alimentação, porque esse cabinho verde aqui é o cabinho de alimentação, tá ok? Só pra aproveitar, mostrar que todos os meus rádios que eu vendo aqui já programado, também vai, acompanha esse suporte, que é muito prático, né? Pra você deixar ele bem resistente também, ele é cromado, um suporte japonês, né? O hotspot vai com esses cases aqui, né? Blindado, pra caso você queira guardar não ter oxidação, então ele é tipo um pote daqueles famosos potes que a moirada comprava, né? Pra guardar alimentos, tupperware, né? Ele também é japonês, ele é de um material de qualidade muito boa, e o hotspot, esse hotspot pequeno, né? A gente também manda com o suporte, tá vendo? Esse suporte, ele é multifunção, né? Ele é muito bom, porque ele tem uma outra abinha que você pode virar, aí você pode prender o HT, o HT fica fixo na mesa, na inclinação que você quer, tá ok? Não vendo esse suporte separado, né? Por enquanto, porque tem quantidade pouca, ele é importado, mas eu forneço junto com os equipamentos, no caso, quando eu vendo o hotspot, esse pequeno, tá bom? Esse quadradinho, o outro que é retangular, lá, que é com a Raspberry, praticamente nem precisa, né? Mas esse aqui eu acho legal, ele tem pezinho tudo, mas eu acho bacana ficar com esse suporte, porque você pode deixar na mesa, e esse outro, né? Que é o mesmo suporte, só que, dimensionado aqui, articulado de uma forma, porque ele fica para deixar o rádio, tá vendo? Até segura aqui o rádio, então, o rádio fica travado na mesa, e você tem um ângulo mais legal, né? Se você deixar o rádio em pé, ele pode cair, se você deixar ele deitado, às vezes você não consegue enxergar o que está na tela, e aqui você deixa no ângulo que você quer, na mesa do seu escritório, no seu chaco, tá certo? Então é isso aí, tá feito o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, Papo Uniforme 2, Lima Azulubravo, Renato, Cidade Indaiatuba, esse vídeo aqui para o nosso amigo PP5ZB, o Rony lá de, de, Santa Catarina. Um abraço a todos. O Rony lá de, o Rony lá de, o Rony lá de,